Olá, acabamos de chegar aqui em São Paulo, no Diretório Regional do PSDB. Eu e Mara Gabrilli, prontas para anunciar, num momento histórico da história política do Brasil, uma candidatura 100% feminina competitiva. Pela primeira vez na história, nós podemos ter uma mulher presidente da República ao lado de uma vice, não é, Mara? Ai, Silvana, é uma emoção. Isso é histórico para o Brasil. E a gente está aqui para trazer acolhimento ao povo brasileiro, amor, coragem, trabalho, compromisso. E, do seu lado, nós vamos traçar uma jornada maravilhosa nesse país. E é assim, juntas, com amor e com coragem, que nós vamos reconstruir o Brasil.